Agradecer as palavras carinhosas do Rodrigo, um abraço no Miguel e todos vocês, principalmente na Anfip. A Anfip ergue com muita segurança e solidez a bandeira da defesa dos direitos sociais. Aproveita esse período de comemoração dos 20 anos da Constituição para, mais uma vez, focar as possíveis ameaças sobre a Seguridade Social. Eu queria lamentar, sinceramente, a ausência de um convidado que representasse o governo e apresentasse sua proposta para que nós pudéssemos debater, buscar um confronto sadio de opiniões e tentar preservar o orçamento da Seguridade Social. Infelizmente, não compareceu. Mas eu acho que essa questão da Anfip articular uma frente em defesa da Seguridade Social, utilizando como mote os 20 anos da Constituição, ela está presente, atual e deve ser encarada com bastante objetividade por todos que estão aqui presentes. Eu vou fazer uma intervenção mais abrangente para depois focar no problema da reforma tributária. Os 20 anos da Constituição, eu acho que nós deveríamos entender o ambiente que gerou a Constituição de 88, como era o Brasil naquela época, como estavam as pessoas, os brasileiros, quais as suas expectativas. E hoje, o processo da Assembleia Nacional Constituinte, ele foi um processo riquíssimo na história política do Brasil. Ela surge, a Assembleia Constituinte surge no processo de luta contra o regime militar. E é um processo marcado por grandes mobilizações sociais que a história brasileira não assistiu a repetição desse fenômeno até hoje. Milhões de brasileiros foram às ruas na luta pelas diretas já. Os maiores comícios políticos que já aconteceram nesse país, uma mobilização grande em torno da amnistia e em torno da defesa dos direitos sociais. O Brasil vivia um clima de mobilização, um clima de debate sobre os nossos problemas, o que não existe hoje, um debate aprofundado sobre os impasses, sobre a herança maldita deixada pela ditadura militar, principalmente do que de respeito aos direitos sociais. Um dos setores mais mobilizados da sociedade naquele período eram justamente os aposentados, que com a inflação alta tiveram uma enorme corrosão no valor real do seu benefício. E lutaram na Constituinte para garantir direitos dos aposentados. Então, esse ambiente político gerou uma Assembleia Constituinte que as atenções do país estavam focadas e acompanhavam as decisões que eram definidas aqui no Congresso Nacional. 13 milhões de brasileiros assinaram emendas constitucionais. Era o processo participativo na elaboração da Assembleia Nacional Constituinte. Nós podemos dizer que a Assembleia Constituinte, no rescaldo dessa luta pelo fim da ditadura militar, estava ali cerçado em dois pilares. A luta pela democracia e a luta pela justiça social. Não nos esqueçamos que as primeiras grandes mobilizações, as greves operárias no ABC, a greve da Escânia, começaram pela revolta dos trabalhadores contra a manipulação de índices da inflação para diminuir o reajuste do salário. Uma famosa pesquisa que foi feita em São Paulo, que criou uma comoção importante, fazendo uma relação entre o salário mínimo e a mortalidade infantil, mostrando quando mais alto o salário mínimo diminuía a mortalidade infantil. Então foi nesse ambiente que nós fizemos a Assembleia Nacional Constituinte. Podemos dizer que um capítulo, talvez o mais importante, além da garantia dos direitos dos trabalhadores, a questão dos direitos sociais, eu acho que é o capítulo da Seguridade Social. É algo inovador. Aqui foi feita uma efetiva reforma do Estado, de conteúdo democrático. Toda a parte da ordem social e principalmente a introdução na nossa lei maior deste conceito de Seguridade Social, Seguridade Social, como se articulam as políticas de proteção social, articulando a Previdência Social, a Saúde e a Assistência Social. Eu considero o artigo 194 e principalmente o seu parágrafo único, quando define o que é a Seguridade Social e quais os princípios que devem organizar a Seguridade Social, talvez o que há de mais importante na nossa Constituição. Então, quais são os princípios? Universalidade da cobertura e do atendimento, uniformidade e equivalência dos benefícios e serviços das populações urbanas e rurais. Hoje a gente lê isso e acha que bobagem. Mas você sabia que antes o aposentado trabalhador rural ganhava meio salário mínimo? E ele se perguntava, ora, se o salário mínimo é o mínimo necessário para a sobrevivência de uma pessoa, eu por acaso sou meia pessoa para ganhar meio salário mínimo? Com essa questão, meus amigos, fala-se hoje em Bolsa Família, isso criou um ambiente social diferente nesse país, quando se estendeu o benefício da aposentadoria rural de um salário mínimo para todos. Isso, de certa forma, foi talvez a maior transformação social com repercussão ampla na sociedade brasileira que tem por base a Constituição de 88. Terceiro, seletividade e distribuididade na prestação, irredutibilidade do valor dos benefícios, equidade na forma de participação no custeio, seis, diversidade da base de financiamento. Também o movimento popular naquele período amadureceu para compreender o seguinte, não adianta discutir política social se não se responde à pergunta quem paga a conta, quem financia. Não adianta fazer grandes declarações de intenções, proteção aos trabalhadores, aos brasileiros pobres, mas se não se responde à pergunta quem financia. E nisso a Constituição de 88 inovou. Nós temos quantos orçamentos, meus amigos? Nós temos no orçamento geral da União três orçamentos. E o constituinte colocou-os nessa ordem. O primeiro, o orçamento fiscal, fruto da arrecadação dos impostos, o orçamento de investimento das empresas estatais, e terceiro, o orçamento da Seguridade Social. Discutiu a sua Seguridade Social, os seus princípios, o seu plano de benefícios, e na discussão do custeio da Seguridade Social, criou um orçamento próprio, financiado pelas contribuições, transferências do orçamento fiscal, mas fundamentalmente pelas contribuições sociais. e aí EBu large E aí Obrigado.